Em qualquer lugar, as caras morrem, vai de atubir esses cois, Eu só tava com passagem, tô, abram o passagem, O Criar Amor, o terror dessa cidade, tô, abram o passagem, O Criar Amor, o terror dessa cidade, o Criar Amor, o Criar Amor, o Criar Amor, o Criar Amor. Pronto pra te destruir, na hora do combate, o estádio vai beber, Nós somos almeleiros, caramor até morrer, Pronto em pé, trutado, vamos, caramor é a parada, E se for lá do piqueiro, só leva a porrada, A maior torcida do nosso é Criar Amor, E chega arrecadando esse lado de um tolou, A maior torcida do nosso é Criar Amor, E chega arrecadando esse lado de um tolou, A, aia, aia, não me deixa mal, E que hoje, de hoje, o caramba, O Criar Amor, o Criar Amor, o Criar Amor, E na arquibancada, eu a maior mancada, Pensava que a gente não bota, Pra ser o maior da capitada, A, aia, 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 não me deixa mal, O Criar Amor, o Criar Amor, Oxente promista A, aia, 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 aia. Tchau.